A prisão aconteceu depois que uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar passou em frente ao bar, localizado na Avenida Raimundo Cantuária, com Rua México. Na verdade, os policiais estavam a caminho da Central de Flagrantes, levando um suspeito. Mas com um olhar minucioso, os policiais avistaram de longe o outro suspeito, identificado como Alexandre. Ele que, assim que viu a presença da viatura, ficou nervoso, o que levantou ainda a suspeita para os policiais, que resolveram parar a viatura e realizar a abordagem. Durante a avistoria pessoal, foi encontrado com Alexandre uma pistola calibre 380 com 11 munições. Ele foi indagado sobre a arma e disse para a polícia que havia adquirido, há 4 anos atrás, no valor de 4 mil reais. Na verdade, ele trabalha como segurança do bar, porém, não tinha registro e também não tinha porte de arma. E com isso, ele recebeu voz de prisão. Na oportunidade, um cliente também que estava no bar, acabou sendo conduzido por posse de entorpecente. Então, onde um conduzido seria levado, na verdade, os policiais acabaram levando 3 para a central de polícia. Com a imagem de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondonho. Gente.